É disso a todos os fãs de jogos, houveram mais vazamentos sobre as armas da Season 6. Aqui quem fala é o Ogro, o dataminer Bekator trouxe pra gente aqui que na Season 6, além do fuzil Valkyrie já tinha soltado antes, nós teremos a escopeta automática AA-12, né? Ela é semi-automática, na verdade, né? A AA-12, que é velha conhecida aí de todo jogador de FPS. Nós também teremos um fuzil de precisão, né? Da categoria ali da carabina, da categoria da SKS, que parece muito com aquela arma do CS a mata-pombo, né? Um rifle de sniper, porém de um calibre um pouco menor. A mira de ferro dela é bastante limpa, a velocidade de recarga é bem rápida e a puxada de mira também extremamente rápida. Tudo dá a entender que é uma arma de ferrolho com uma cadência de tiro interessante, talvez com um poder de parada não tão interessante, com um drop, né? Com a velocidade de bala, com alcance e drop em curta distância, né? Em 50 metros, 60 metros, assim. Como a CAR faz, né? Que dentre os fuzis de atirador, eu fico confuso até com esses termos, né? No COD nós temos o fuzil de precisão e o fuzil de atirador. O de atirador é o sniper, o de precisão é como se fosse o marksman, né? O marksman rifle, né? SKS, carabina, CAR-98, etc. E esse provavelmente é um rifle que se assemelha mais à CAR-98, né? Um rifle de ferrolho que tem a mira de ferro limpa, que tem bastante cadência de tiro, ela é leve, dá pra você puxar, mas também deve ter bastante drop de bala, pra você não ter aquele alcance todo, aquela velocidade da sua bala, do seu tiro, pra que ela bata de frente com um rifle de sniper. Também é uma arma que usa pente, tá? Que usa carregador. Então você não vai carregando a munição de uma por uma, assim como acontece com a CAR. Bom, eu não vou mostrar imagens aqui nesse vídeo, parece que eu tô aprendendo, né? Aparentemente essa coisa de mostrar imagens vazadas, ela dá strike nos vídeos, então eu vou começar a evitar um pouco, eu não quero treta com a Activision. Mas, se vocês quiserem, no Twitter tem pra caramba, né? A galera inclusive tá me marcando lá no Twitter, tem as imagens. Se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo que foi lançado, e, de quebra, deixa aquele follow lá nas redes sociais, né? Ajuda pra caramba. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com. Um beijo do ogro, até a próxima.